Salve, salve, meu povo da Xé! Vou deixar pra vocês hoje mais uma cantiga de Rosa Malandro. Salve, amalandrai! Sarabá, Rosa Malandro! Plantei uma semente dentro do seu coração, plantei amor, plantei carinho e também a gratidão. Plantei uma semente dentro do seu coração, plantei amor, plantei carinho e também a gratidão. Sou rosa malandra, sua amiga verdadeira, me trouxe, me trouxe meu axé, mas não sou de brincadeira. Sou rosa malandra, sua amiga verdadeira, me trouxe, me trouxe meu axé, mas não sou de brincadeira. Plantei, plantei, não é você quem vai colher. Plantei, plantei, não é você quem vai colher. Se você não der valor, poderá se arrepender. Se você não der valor, poderá se arrepender. Ao rosa malandra. Plantei uma semente dentro do seu coração, plantei amor, plantei carinho e também a gratidão. Plantei uma semente dentro do seu coração, plantei amor, plantei carinho e também a gratidão. Sou rosa malandra, sua amiga verdadeira, me trouxe, me trouxe meu axé, mas não sou de brincadeira. Sou rosa malandra, sua amiga verdadeira, me trouxe, me trouxe meu axé, mas não sou de brincadeira. Plantei, plantei, quem é você quem vai colher. Plantei, plantei, quem é você quem vai colher. Se você não der valor, poderá se arrepender. Se você não der valor, poderá se arrepender. Saravosa malandra. Passa! 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 Passa!